Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Basicamente, o que implica isso? Implica que no Ayurveda a gente dá uma importância maior a como determinadas funções fisiológicas estão, digamos, dando resultado ou não. Então, por exemplo, se você eventualmente está com nível de T3, T4 baixo e você vai no médico e ele chama que você está com hipotiroidismo clínico ou que você está com hipotiroidismo. O que significa o hipotiroidismo clínico? É que a função não está sendo afetada, mas você já está fora dentro do que é chamado de nível normal. Aí tem algumas questões que as pessoas colocam, ah, uma população de uma etnia, sim, eventualmente tem uma relação normal diferente, por exemplo, para o câncer de pele ou para aquela anemia falciforme. A anemia falciforme é um bom exemplo desse sentido. É um tipo que não é exatamente pela quantidade de ferro que você tem no teu sangue, é porque a hemoglobina, ela tem um formato, digamos assim, menos, digamos, com área para transportar oxigênio. E é uma coisa que acontece muito mais em pessoas de etnia negra do que outras. Então, nesse sentido, a distribuição normal dessas pessoas é um pouco diferente. Isso faz com que a exposição ao risco, o que tem, por exemplo, essa questão do normal? Se você tem uma família que é diabética e isso vai ser considerado como um fator de risco para você, digamos, ser considerado que a tua probabilidade de ter diabetes é diferente das outras pessoas, porque existe essa correlação entre você ter um histórico de diabetes na família e você ter mais propensão a ter diabetes de você. Mas isso é uma forma estatística de pensar. Isso não é uma forma funcional de pensar. A pessoa não está avaliando como é que está o estado do teu xixi ali ou qualquer coisa assim. No exemplo do tireoide, do tiroidismo subclínico que a gente estava falando, eu já dei um exemplo quando a gente estava falando de Ayurveda e tireoide, no Namaste Responde, mais para trás, que cada hipotiroidismo ou cada hipertiroidismo funcionalmente vai ser diferente, mesmo numa mesma família. E a função que está sendo afetada vai ser o que vai ser tratado e não exatamente o nível clínico daquilo. É mais comum, relativamente, no Ayurveda acontecer, da gente conseguir atender um quadro, porque a gente conseguiu discriminar a relação funcional que está problemática, pensar isso em termos de Vata-Pitticaf e ver como dar uma resposta a partir dos atributos, dos, como é que é o nome disso? Dos tecidos, dos dados e das estruturas funcionais, dos estrotas, do que exatamente a medicina alopática que trata todo mundo igual. Põe, digamos assim, taxa a curva normal ali em cima. Não sei se vocês já viram isso, quem não estudou estatística, vale a pena pesquisar no Wikipedia ou o que é. Distribuição normal tem essa característica meio de onda. É uma onda que você meio que, ela tem uma característica para um lado igual ao do outro. E ali no meio está chamada a média. Bom, que é o ponto normal. Então, a ideia é que no Ayurveda a gente olha cada pessoa como um ser humano completamente relevante para as funções que ele precisa desempenhar, ou seja, metabolizar, ou seja, excretar, ou seja, regenerar, basicamente dormir. Se você se alimenta, teu peso se mantém, você, a princípio, tem energia para fazer as suas coisas, você evacua, se excreta, e você dorme, você descansa. Você pode, relativamente, dentro de uma perspectiva do Ayurveda, estar com teus exames aonde for, que é muito provável que você esteja saudável. Eu botei muito provável, porque pode ser que no primeiro olhar a gente não esteja conseguindo enxergar algumas coisas mais no nível celular, etc. e tal, ok? Mas no nível macroscópico, isso a gente pode ter certeza, que você está saudável. Agora, isso não quer dizer que todo exame clínico a gente não tem que dar nenhuma importância. No Ayurveda, a gente sempre dá uma importância em relação ao que você está se sentindo mais do que, eventualmente, o que os exames clínicos estão dizendo. Ainda que a gente sempre vai olhar os exames clínicos e fazer uma certa correlação com estruturas funcionais, com estruturas funcionais não fica bom da forma como a gente está colocando aqui, com funções que o teu corpo precisa cumprir e ver se aquelas funções realmente estão sendo cumpridas. Então, por exemplo, no caso da tireoide, suponha que você está com o teu T3 e o teu T4 baixo. Eu estou falando da tireoide porque eu já falei no outro vídeo, mas você responde, então fica mais fácil. E aí você está com o teu T3 e o teu T4 baixo. A gente vai avaliar a tua capacidade de estabelecer esforço, a gente vai ver a tua capacidade de ter, digamos assim, ânimo e disposição pela vida, vai ver como é que está o teu metabolismo, vendo se você está ganhando peso ou não. Um monte de caracterizações que na nossa medicina a gente vai ter como potenciais sintomas de hipotiroidismo. Só que nem todos os sintomas do hipotiroidismo você vai manifestar. Você pode até manifestar todos, mas no geral não é assim que acontece. Alguns vão ser muito mais proeminentes do que outros. E é isso que o Ayurveda, de alguma forma, vai atencionar. Ele vai cuidar das funções que não estão sendo cumpridas e não exatamente do olhar clínico, no sentido laboratório, laboratorial de parâmetros estatísticos. Ok? Então a gente pode dizer que a nossa medicina, ela é uma medicina estatística, no sentido de que ele olha a estrutura e ele faz correlação, algumas delas são, digamos assim, quase que 100% efetivas, mas isso não quer dizer que todas sejam. E a gente supõe basicamente o seguinte, você chega na... Vou botar esse exemplo do carro porque é uma coisa bem mecânica. Você chega na loja de carro, você vê lá a descrição que ele tem não sei quantos cavalos de força para aceleração, não sei quantos cavalos de força para velocidade de cruzeiro, que o freio dele, ABS, é isso, etc e tal. E você, desses parâmetros, você faz uma correlação com o resultado que aquilo vai correr. Se vai ser 100 por hora, se vai ser 200 por hora, etc e tal. Então é essa forma de pensar. É uma forma de pensar física, mecânica, química, que é uma extrapolação da ideia do mundo físico ou químico para o mundo orgânico. Porém, dentro da perspectiva do Ayurveda, a correlação que existe entre as relações físico-químicas, que são, digamos assim, bastante rígidas e que no geral dão resultados bastante claros, não é uma relação absoluta em relação aos resultados. Por isso que, para o Ayurveda, eventualmente, se uma pessoa tiver com baticamento, isso não é uma coisa tão viajandona. Até mergulhador de apneia meio que sabe fazer isso. Se o, digamos assim, o processo de consciência aprende a, de alguma maneira, a ter mais controle sobre o sistema parasimpático, você aprende a reduzir o batimento cardíaco, a um ponto que talvez ele quase pare, os mergulhadores de apneia no geral não chegam a esse ponto, mas os yogis chegam, e você para o teu batimento cardíaco. Para a medicina estrutural, isso vai significar que você morreu. Ok? Mas, para a medicina, digamos assim, funcional, isso só vai significar se você morreu mesmo, se você depois não acordar. Ok? Porque se você, depois, digamos assim, desse processo iógico de parar teu coração, você conseguir, digamos, religar ele, você não morreu. Você só teve, digamos, uma parada cardíaca iógica. Talvez a nossa ciência chegue a esse termo. Seria interessante ter um paper sobre esse caso de paradas cardíacas iógicas, no sentido onde você tem uma morte clínica, um infarto cardíaco no sentido analítico da coisa, estrutural da coisa, mas funcionalmente você continuou vivo. Então, você não morreu. Certo? Você ficou clinicamente morto durante um determinado período, mas depois de um tempo você está vivo. Veja bem, é muito importante quando a gente entra nesses temas, ressaltar que o Ayurveda não é contra modernamente ou análise clínica, laboratorial, nesse sentido estrutural. A única coisa é que a gente sabe que isso é uma proxy. E a gente sabe que a estatística, ela funciona grosso modo. Ela funciona por correlação. Então, eu não sei, assim, quantos médicos estudam os fundamentos filosóficos da estatística. Você ter um negócio com 95% de chance só quer dizer que em 100 casos, 95% tendem a acontecer daquela forma, se a estatística foi feita de uma maneira correta. Isso não quer dizer que o negócio vai com certeza acontecer. Ok? Que é, digamos assim, a versão, digamos, burra do entendimento estatístico. Se você tem um negócio com 95% de chance acontecer, significa que 5% das vezes não acontece. Então, se você tem uma correlação estatística de que em 98% dos casos, aquele remédio é seguro, significa que em 2% dos casos, aquele remédio não é seguro. Aí tem toda uma outra discussão, como é que os nossos remédios são produzidos, o que a nossa, digamos assim, sociedade considera seguro. Aí tem todos os escândalos do porquê que os remédios são colocados nas prateleiras e depois as pessoas ficam doentes. E você não pode, assim, supostamente, incriminar aquela indústria farmacêutica, porque ela está fazendo o que a nossa ciência chama de ciência, vamos chamar dessa forma, o que a nossa sociedade chama de ciência, que é trabalhar a partir de estatística e não trabalhar a partir de respeito à vida, que é um outro conceito. A gente pode ficar lá descabeçando o rato, fazendo um monte de, digamos assim, atrocidades laboratoriais, que todo mundo está achando aquilo perfeitamente científico, dentro de uma perspectiva iógica. Aquilo é um karma extremamente, digamos assim, problemático para aquela alma que depois vai reencarnar e vai ter que lidar com aquilo. Mas, basicamente, a gente, no nosso dia a dia, eu não quero entrar ainda nesse tema, digamos assim, do como a nossa medicina chama um medicamento de seguro, é uma coisa pavorosa, mas isso é um tema, cada vez a gente vai mexendo, digamos assim, num vespeiro um pouco maior. Por enquanto, cabe a gente parar nesse vespeiro aqui, que é da questão de que, metodologicamente, o que a gente chama de sim, funciona de uma maneira estatística, a partir de estruturas. Metodologicamente, o Ayurveda moderno, muitas vezes, funciona dessa mesma forma. Porém, isso não quer dizer que o Ayurveda original, tradicional, dos Vaidyas, funcionava dessa forma. Tradicionalmente, o Ayurveda funcionava a partir da função fisiológica e não a partir da estrutura fisiológica. Qual é o problema? O problema é que, hoje em dia, na Índia, a maior parte, você pode chamar assim, sei lá, 90, 95% das pessoas que têm o título de doutores Ayurvedas, foram formados dentro de faculdades que tinham ao mesmo tempo o currículo da medicina alopática e o da medicina convencional. alopática e da medicina Ayurveda e elas tinham que aprender tudo de que um médico alopático tinha que aprender, além de aprender o que o Ayurveda tinha que aprender. Isso faz com que os, digamos assim, médicos ayurvédicos normais tenham uma certa captura institucional em relação ao processo de como pensar o Ayurveda, que, digamos assim, é contestado por algumas pessoas na Índia com a ideia de fazer shudha Ayurveda, fazer, digamos, um treinamento de pessoas que pensam Ayurveda a partir do Ayurveda sem, digamos, serem ensinados, adestrados, instrumentalizados na medicina bioquímica. Isso é uma grande questão e, digamos assim, existe uma forte pressão institucional da indústria farmacêutica e de outros aspectos para que isso não aconteça dessa forma. porque a ideia é manter as pessoas pensando em medicina a partir de drogas e a partir de... Quero entrar aqui em temas muito de teoria da conspiração, etc. Mas o fato é que existe uma pressão institucional para que todas as pessoas que tenham o nome de médico tenham que saber as relações bioquímicas das quais a, digamos, indústria farmacêutica financia tanto as eleições quanto, eventualmente, os congressos de medicina, etc. Aí a gente entra num tema que é um tema bastante complicado do assunto que é o ambiente institucional político do onde é formado os médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, etc. Por que eu digo isso? Porque eu estudei a metodologia, a filosofia da ciência a partir da economia que a princípio não tinha nada a ver com, digamos assim, o reino médio a estrito senso, mas tinha tudo a ver com a perspectiva da nossa cultura ocidental. Aí é um outro papo mais, digamos assim, teórico sobre a filosofia da ciência, a filosofia das ciências bioquímicas e etc. E, principalmente, há o entendimento de que o Ayurveda é uma medicina bioquímica e não exatamente de que o Ayurveda é um sistema de saúde onde um dos componentes que precisam, digamos assim, ser estudados e compreendidos é o aspecto da medicina iógica no sentido do prana onde isso tem uma aceitação e uma validação do aspecto bioquímico mas não para aí. Bom, então, pessoal, muito grato pela presença de vocês cantar o mantra para fechar a sessão de hoje. Aguardo aí comentários no video. Aum Bom, pessoal, obrigado por ter assistido aí. Encontro vocês semana que vem. Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook, o perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê!